É isso aí pessoal, primeiro batismo agora Primeira pessoa vai descer as águas ali agora Primeira pessoa sendo batizada agora Pastor Carlos Arruda Batizando a irmã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Glória a Deus Primeira pessoa sendo batizada agora aqui, as margens do Rio São Francisco Paulo Afonso, Bahia Pastor Carlos Arruda está batizando a primeira irmãzinha agora Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh glória Batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Segundo irmão Batizada pelo evangelista Fernando agora Glória a Deus 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 Pela palavra de Deus, hoje, aleluia, apresenta a sua confissão pública, aleluia, glória a Deus, se submetendo ao batismo das águas, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, aleluia, o céu está em festa, a igreja se reconcilia da presença de Deus, grandes coisas tem feito o Senhor, esse louvor, ele traz para o nosso coração esse cuidado, essa motivação espiritual, aleluia, viver a vida cristã nunca foi fácil, porém, quando nós priorizamos o nosso olhar em Cristo, quando nós confiamos que o nosso Cristo ouça, não há barreira, não há demônio, não há impedimento, com a armadilha do inferno, que pague a massa da igreja, essa igreja foi ungida pelo Espírito Santo, para continuar crescendo e sendo mais do que vencedora, todos podem dizer amém, aleluia, glória a Deus, vim que na arma cristã, livre do pecado, pois quereis ficar, olhai para o cordeiro de Deus, Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o cordeiro de Deus, olhai para o cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar, olhai para o cordeiro de Deus, se estás tentado, em hesitação, olhai para o cordeiro de Deus, 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 porque só Ele nos pode salvar, olhai para o cordeiro de Deus, na China, em dados passados, em datas passadas, amém, pastor, aleluia, um cristão chinês, aleluia, Ele é pego, Ele é encontrado e preso pelos militares chineses, que não permitem até a data de hoje, liberdade de culto, de adoração, aleluia, e tanta perseguição, e aquele rapaz, Ele foi encontrado por aqueles militares, e os militares, então, fizeram toda uma ameaça, até mesmo tirar a fita dEle, se Ele continuasse falando, o amor de Deus, se Ele continuasse professando aquela fé, aleluia, e lhe conta a história daquele rapaz, em que Ele, naquele exato momento, quando ameaçado, e tendo que tomar uma atitude, tendo que dizer, dar uma resposta àquelas ameaças, em que aquele soldado estava lhe fazendo, ele com lágrimas nos olhos, ele disse, olha, eu sou o pai de família, eu tenho um filho, mas tem uma coisa, aleluia, ainda que eu perca a minha vida nesse dia, eu não desistirei do meu Jesus, eu não deixarei de falar do seu amor, eu não abandonarei a minha fé, aleluia, porque um dia, aleluia, estarei com o Senhor Jesus nos céus, e aquele soldado, amados irmãos, ao ouvir aquela palavra, e ele foi contagiado por aquela palavra, e como não tinha outros soldados perto, ele liderou aquele irmão, que saiu para sua casa, adorando e glorificando ao Senhor, aleluia, nós observamos, São Mateus capítulo 10, versículo 32, pois Jesus falando, ele disse, aleluia, que todo aquele, aleluia, que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai, mas aquele que é negado, também será negado diante do Pai, e nós estamos alegres, a nossa alma se regozija, porque a milícia santa do nosso Cristo na terra, aquela comprada, por seu sangue carmesim, igreja levantada pelo poder da palavra, contagiada e inflamada pelo poder do Espírito Santo, ela continua crescendo, abençoando o mundo, como esperança para essa geração, quando os podem dizer amém, avante, soldados de Jesus Cristo, novos batizados em Jesus, Deus vai usar a vida de vocês, que vocês sejam em centro dessa geração, em um tempo de pandemia, em um tempo onde muitos estão se escondendo, vocês estão confessando, e de forma pública, as margens de uma barragem de um lado, dizendo que só Jesus é Senhor das nossas vidas, aleluia, louvado seja Deus para sempre, nós queremos, amados e queridos irmãos, convidar a todos, aleluia, para abrir as nossas Bíblias, e lermos o texto da palavra do Senhor nosso Deus, queremos pedir, aleluia, ao presbítero, ou seja, daqui a pouquinho, para nos trazer uma rápida palavra da parte do Senhor nosso Deus, nos quero convidar, aleluia, os irmãos, para abrir as nossas Bíblias, o Evangelho II escreveu São Mateus, capítulo de número 3, capítulo de número 3, a partir do versículo 1º, vamos fazer menção da palavra de Deus, a autoridade escriturística, que fundamenta a nossa fé, a fundamenta a alegria da nossa alma, e o ato cerimonial, espiritual e também público, que é o ato do batismo, que está acontecendo na tarde, aleluia, hoje, 19 de junho, do ano de mil, de 2021, amados irmãos, é uma data memorável para a minha vida, bastante gente sendo batizada, meus irmãos, na margem do rio São Francisco, Paulo Afonso, Bahia, mais duas vidas ali, bastante gente aqui esperando a vez para ser batizada aqui, São Mateus, capítulo 3, diz assim, E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas heridas, e este João tinha a sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus plombos, e alimentava-se de cafunhotos e de mel silvestre, Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacenta ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Quantos podem dizer a mim? Aleluia! Este é o texto alusivo ao ato do batismo, para a glória do Senhor nosso Deus. Nós somos queridos, irmãos e irmãs, a partir desse momento, já estarmos ouvindo... Aleluia! A gente sendo batizado, meus irmãos. É aqui, uma tarde alegre. Eu quero convidar o diácono Laércio, aleluia, para louvar a Deus. Aleluia! Ele estará louvando ao Senhor, e louvando... Para... Para... Para...